O videocast antenado registra a saída ou o início do transporte de material de malotes da Casa de Saúde de Serrosado por equipes do Ministério Público. A partir de agora, auxiliares do Ministério Público começam a fazer o transporte de malotes dos equipamentos de documentos que foram recolhidos no interior da Casa de Saúde de Serrosado. Uma equipe do Ministério Público também registra em vídeo a transferência dos malotes. As equipes do Ministério Público são auxiliadas pela Polícia Militar, vários malotes sendo retirados e a gente pode observar a equipe do Ministério Público fazendo, inclusive, o registro em vídeo do material que está sendo apreendido na Casa de Saúde de Serrosado. Neste momento está sendo depostado em um veículo do Ministério Público, mais um malote sendo colocado na mala de um veículo do Ministério Público. Se não for possível, eu caio outro carro. Pronto, já lá. Uma funcionária do Ministério Público, a gente não tem identificação dela, faz o registro outro carro. Isso, pode pegar. A senhora poderia informar para onde vai esse equipamento? Dr. Flávio Porto, a gente não sabe se vai se pronunciar, a gente não sabe se vai aparecer agora ou se será amanhã na entrevista coletiva que está já convocada para as oito horas da manhã, quando o promotor vai prestar todos os esclarecimentos. Nós vamos aguardar o registro do videocast antenado aqui na Casa de Saúde de Serrosado. Obrigado. 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 Obrigado.